A sessão de atividades culturais da USP recebe a mostra Pantanais. Do que se trata o evento? Pantanais é uma mostra itinerante da cultura pantaneira. A gente está tentando trazer todos os âmbitos da cultura do Pantanal, desde a música, a arte, artesanato, palestra, vamos fazer uma palestra sobre sustentabilidade, a biodiversidade do Pantanal e vamos trazer luteiria da viola de coxo, que é um instrumento tipicamente pantaneiro. Também teremos artesanato representado por uma redeira, que é a rede pantaneira, é um artesanato bastante considerado, não só no Pantanal, no Brasil, como fora do Brasil. E também nós vamos trazer culinária, vamos trazer o piché, que é um doce típico lá do Pantanal Norte hoje, e uns doces, umas balas de leite que é típico do Pantanal Sul, hoje o Mato Grosso do Sul. Como surgiu a ideia de divulgar o Pantanal através da arte? Essa ideia a gente já existia há muito tempo atrás, uma discussão minha e do Paulo Simões, por ocasião de um programa na emissora de televisão em São Paulo, a gente pensou em unir os dois Pantanais, porque o Pantanal na realidade é um só, mas aí na divisão geopolítica do Estado, as culturas foram se distanciando. Então a gente teve essa ideia de unir os dois Pantanais e mostrar um pouco dessa união, dessa cultura, que nunca foi, na realidade, nunca teve essa separação. A separação foi só geopolítica. E aí a gente amadureceu esse projeto, e em parceria com a Marinéia Mochizuki, que é da Brasil Festeiro Produções, resolvemos fazer esse projeto e colocar, e a Natura abraçou o projeto, e graças a Deus estamos aí na estrada. O evento gratuito e aberto ao público acontece na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, às 19h, no Espaço Cultural Capela.